É congresso da IEA, Enneagrama se espalha, e vem até Claudio Marando, a nossa festa a brilhantar. E como tema, se transmitem os assim chamados cursos do Enneagrama. Digo assim chamados cursos do Enneagrama, porque eu aprendi de os carichazos que nunca fiz um curso do Enneagrama, eu tampouco fiz um curso do Enneagrama. É parte do meu trabalho não separar a experiência da informação, porque que coisa é o Enneagrama? O Enneagrama é um mapa abstracto sobre certas leis fundamentais do universo, a lei do 3, a lei do 7. Quando a primeira pessoa que falou do Enneagrama, que foi Gurdjieff, que falou dessa tradição desconhecida até o momento, do mundo ocidental, que está ligado ao Enneagrama, ele não falou dessas coisas que se falam aqui, não falou de carácter, não falou de aplicação do Enneagrama à personalidade. Os cursos deveriam chamar-se cursos sobre aplicação do Enneagrama à compreensão da personalidade, ou autoconhecimento ao uso do Enneagrama, coisas assim. Eu sou só um especialista em personalidade. Já antes de conhecer o Enneagrama, ele era um especialista em personalidade. Talvez por isso, o chazo deu para mim uma retransmissão particular. O Enneagrama da personalidade é para confrontar a pessoa com as coisas que não quer ver, as pessoas, as coisas que a pessoa não considera agradáveis nem necessárias a fazer, mas que para transformar-se precisa, esse encontro com a sua sombra. Então, falava o chazo muito agressivamente das coisas que agora falamos mais abstractamente como números. E que no ambiente americano se fala seductivamente, seductoramente. Por exemplo, há um tempo atrás, veio alguém a ensinar Enneagrama. Uma pessoa que era aluna minha me dizia que encontrou uma mulher muito interessante. Eu, às vezes, digo que Burti foi como um Sócrates ruso. Foi um sábio que não se interessou em escrever. Só falava. E, mais que falava, tinha uma interação com as pessoas que não era de nenhuma maneira instructiva ou teórica. Era uma interação muito profunda, confrontativa. E, quando eu comecei a ensinar, eu dizia, nós, na Escola de Gurdjieff, compreendíamos isso no latino. E eu atribuía a Gurdjieff mais do que aprendi na Escola de Gurdjieff, porque ele falava do Enneagrama particularmente para explicar as fases da vida, da progressão da vida espiritual. Mas, eu não falava do Enneagrama da personalidade, verdadeiramente. É um mito que eu espalhei. Teve aí, como siglo X, uma grande síntese entre a influência soroastriana, o cristianismo, o mundo musulmão, e também o budismo. Foi uma síntese que foi chamada a Ordem dos Mestres. A Ordem que era representada por Idrishá, se dizia, possesando Enneagrama de outras coisas das Ordem dos Mestres. Então, o Salmone parece que fosse uma forma particular dessa tradição que vem dessa grande síntese. Bem, seja qual seja a pré-história ou a história não comprovável dos documentos, somente sabemos que este símbolo misterioso que nos interessa tanto, que está sendo tanto fecundo no mundo da psicologia, o Enneagrama, era um conhecimento revelado muito antigo, que tinha relação com certas leis fundamentais, antes de que fosse aplicada a psicologia. Eu sempre digo, Oscar Chasso que ensinou por primeira vez a aplicação no Enneagrama ou Carácter. Mas, teria que agregar alguma coisa. Quando eu conhecia o Enneagrama, isso foi em Chile, anos 69, eu tinha largas reuniões com ele, porque ele disse para mim o primeiro dia, meu tempo é o, eu estou aqui para estar com José, e eu sou muito surpreso, ele me disse, porque você terá a responsabilidade de atrair a muita gente a este conhecimento. Eu sei, eu vejo, eu sei que você vai atrair pessoas, então eu quero que você saiba o que está fazendo, eu quero que você tenha uma visão clara de que coisa é esta. Mas, meu tempo é só, eu passei muitos dias inteiros com ele, três meses, que eu me formo, perguntava tudo o que queria, já estava impaciente de entrar no mundo das experiências, teve grandes experiências com ele, e disse muitas coisas sobre o Enneagrama, mas ele nunca descreveu em nenhum dos caracteres. Então, já só, tampouco deu tanto. Tinha um mapa, esse mapa é uma novidade, o mapa das paixões, da fixação, das paixões, das virtudes, os três mapas dos instintos, o mapa das ideias santas, mostrou, mas não explicou. Começou nessa época da minha vida uma síntese de todo o meu passado como especialista em personalidade, e de tantos anos, como pessoa que tinha uma experiência clínica, eu fui psicóloga originalmente, antes da que está. tudo isso se reinterpretou a Luz Enneagrama como um momento de graça, retrospectivamente, eu digo que foi a fase carismática da minha vida. E eu autorizei, em um momento, alguns outros grupos, como tinha Bob Oaks, um jesuita, que me pediu para ensinar em Chicago, um grupo de jesuitas, e eu disse, sim, pode fazer, mas, fundamentalmente, se fez uma transição entre meu grupo a se começou a espalhar o Enneagrama, quero explicar um pouco a pouco como começou isso. Eu tinha um compromisso com o enchanso de secreto. Eu disse, esse é um conhecimento secreto, muito antigo, está havendo um tempo com o desenvolvimento da psicologia, que isso será para o mundo. O grande grupo é uma espada, o grupo pequeno é uma faca. A faca pode ser tirada a distância, jogada a distância. Então, eu me veia como um que vem aos Estados Unidos como portador de portavoz. ele dizia de si mesmo que ele tinha sido eleito como individuo semente, individuo como um portador de um germe. E com o tempo eu vejo que tinha desenvolvido essa semente. Por isso, quando a revista Enneagram Monthly me entrevistou quando se formou a IEA, IEA, como se chama aqui? IEA, IEA, quando se formou, me entrevistou essa revista americana e eu disse, eles me tratavam como pai do Enneagrama, pai do movimento do Enneagrama, o pai do... Porque nesse momento era muito evidente que todos os que ensinavam eram discípulos de pessoas que tinham aprendido alguém no meu grupo. El Palma tinha aprendido de Cassie Spieth, minha namorada, que ficou com raiva de mim quando separamos, como sempre acontece nas separações. os jesuítas aprenderam de Bobox. Complicou isso que eu não sei o autor de nada. Eu fiz o mesmo que fiz ao Chasso. O Chasso dizia que isto é uma tradição antiga. Então eu inventei que isto veio dos sufres. Criei essa lenda. Não era verdade. Quando começou isso a acontecer, que se começou a espalhar o enegrama, eu fechei mais o meu trabalho. Decidi não trabalhar mais nos Estados Unidos. Eu via como demasiado comercial. A sopa, a sopa, a sopa, como diz o conto de Azulín, cada vez mais diluída, cada vez mais contaminada por motivações que não são de crescimento pessoal, mais de engrandecimento, de dinheiro. Então eu vi que era como o primeiro movimento de enegrama era um pouco como a cultura norte-americana. A cultura do brilho era explicar, explicar o desejo de difusão com motivações falsas, com motivações demasiado altas. Me sinto bem aqui, para mim é muito agradável sentir-me que aqui é diferente que não tenha tanto esse peso institucional que como quando eu falo com os educadores de educação artística, tem que ter uma educação do coração, digo para eles, tem que aprender não somente a aprender e a convivir, tem que aprender a ser, então falamos de coisas como educação espiritual. me parece fundamental como parte de um trabalho interior, um que quer que tenha como finalidade se transformar e não somente aprender sobre o negrano. Contrapassar o mundo apasionado, que quer dizer isso? O ego circula com as veias o ego, não o amor. O que tem que procurar não é o amor, é o ser. encontrar a si mesmo. Uno se confunde, confunde o desejo de amor com o desejo de encontrar com a própria profundidade. O porto do paraíso se abre de dentro, de dentro para fora é uma graça. Então tem que atingir o que os pais do deserto chamavam a baseia, uma condição de não desejo ter atenção a uno mesmo, atenção a si mesmo, ter atenção ao mundo psicológico já é difícil, ter atenção às vivências, mas isso não é o mais profundo, o mais profundo é ter atenção ao que fica aí ainda quando a mente está parada. quando consiga o silêncio, tem um nível além do silêncio, todas as tradições espirituales sabem que depois do silêncio vem comunhão com outro nível, mas para isso precisa uma atenção mais subida, uma atenção é congresso da IEA e minha grama se espalhar e vem até Cláudio Narango a nossa festa a brilhantar e vem até Cláudio Narango a nossa festa a brilhantar e vem até a e a a a A CIDADE NO BRASIL